Olá pessoal, então eu sou o Vair Ferreira e eu vou aqui trocar o pneu da moto, na verdade é a mesma situação que eu tivesse com o pneu furado na estrada. Eu tenho aqui duas caixas de ferramenta que eu fiz e aqui eu tenho câmara de ar, tenho espátula, tenho bomba, tenho chave para tirar qualquer um dos pneus das motos, tanto pneu dianteiro quanto pneu traseiro e eu vou aqui trocar um pneu, eu tenho aqui um pneu novo e eu vou trocar, então o que eu vou fazer aqui, eu vou usar as ferramentas que eu tenho na moto, em qualquer lugar da estrada que furar o pneu, que eu precisar, eu tenho aqui a câmara de ar novinha para colocar, então eu vou desmontar o pneu e vou fazer a troca do pneu, mas se fosse consertar o pneu furado seria o mesmo trabalho. Então nós temos, vamos abrir aqui a nossa caixa de ferramenta, tá bom? e vamos tirar as ferramentas para consertar o pneu. Nós tiramos aqui a tampa, nós temos aqui alguns panos que é para limpar a mão depois, né? Nós vamos usar, eu vou deixar essas coisas mais aqui do lado. Vamos abrir a outra caixa de ferramenta, nós vamos precisar das duas. Pronto, nós temos aqui mais alguns panos, né? Isso aqui serve para limpar a mão depois, e agora aqui nós temos as chaves, né? As ferramentas. Nós temos aqui duas espátulas para abrir o pneu, tá bom? Nós temos aqui uma ferramenta que nós vamos usar para fechar o pneu, mas aí tem a outra parte dela que eu vou pegar. A chave para tirar o pneu traseiro, tirar o pneu dianteiro, qualquer um dos dois. Nós temos aqui uma chave Philips, uma chave 13 combinada. Nós temos aqui também ainda mais chaves, né? Para pegar em outras partes da moto. Mais um paninho. Nós temos aqui uma câmara de ar, novinha, pronta para ser usada. Nós não vamos usar ela, né? Porque nós vamos só... O meu pneu não está furado, nós vamos só fazer uma troca de pneu. Mas é o mesmo trabalho que dá para fazer isso na estrada, né? É trocar, consertar um pneu na estrada. Aqui nós temos um alicate. Nós temos um alicate para uso geral. Nós temos uma bomba, né? Para encher pneu, certo? Nós temos aqui a bomba para encher. Nós temos aqui... A outra parte da ferramenta, né? Essa ferramenta aqui, gente, nós vamos usar ela para fechar o pneu. Então ela vai ser muito útil aqui na hora de fechar o pneu, certo? Aí nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Aqui vai colocar dentro do cubo, né? Onde vai o eixo. E aqui ele vai fechar o pneu para a gente. Então depois a gente vai mostrar como é que usa essa ferramenta aqui. Aqui nós temos mais algumas chaves. Que é para a moto, né? Nós temos mais chaves aqui ainda. Também que a gente vai usar na moto aí em outras partes da moto. E nós temos uma chave... Essa chave L aqui, eu uso ela para tirar a tampa ali onde está o pinhão da moto. Muito bem. Então vamos agora para tirar o pneu da moto. Nós vamos tirar a roda da moto. Aqui nós vamos tirar a roda da moto. Vamos pôr a corrente aqui do lado. E agora vamos tirar o cubo. Essa parte aqui é a parte do freio da moto, né? E aqui nós temos, então, a roda da moto já pronta para ser tirada. Nós estamos esvaziando o pneu. E agora a gente vai abrir o pneu. Vamos tirar a coroa. A gente precisa descolar o pneu do ar. Isso vai facilitar para abrir o pneu. Agora nós vamos utilizar as duas espátulas para abrir esse pneu. O pneu do pneu do pneu do pneu do pneu do pneu. Agora é só tirar esse pneu aqui e colocar o outro. Pronto. Galera, a gente aproveita aqui e já faz uma inspeção aqui, né? Já dá uma olhada, vê direitinho como é que está. Aproveitar que já está aberto e já faz uma inspeção na roda também. Aqui eu tenho que ver o lado que o pneu vai rodar. É nesse sentido aqui, ó. Aqui está o freio, a tração está aqui e ele vai rodar para cá. Então eu já vou colocar ele aqui no sentido certo. Pronto. Primeira parte do pneu já está colocado. Agora é só colocar a câmara e colocar a segunda parte e fechar o pneu. Lembrando, gente, que eu estou... Lembrando que aqui eu estou em casa, mas vamos supor que eu estivesse na estrada. E na estrada é essa situação aqui. Eu não estou usando aqui, ó. Eu não estou usando mesa nem outras ferramentas. É o que tinha na moto. É o que eu carrego nas minhas ferramentas. Vamos lá. Essa parte aqui de colocar a câmara é um pouquinho trabalhosa, mas a gente tem que fazer. Se você está na estrada, você tem que fazer. Pessoal, já terminei de colocar o bico aqui. Agora eu vou usar essa ferramenta, né, para fechar o pneu. Ela vai aqui e a gente vai fechando o pneu aqui, ó. Pronto. O pneu está fechado. Agora nós vamos só dar um ajuste na câmara aqui, dar uma mexidinha e depois encher com aquela bomba. Galera, eu não coloquei a pressão correta ainda, mas já dá para rodar, tá? Se a pessoa não tiver com muito peso na moto, ó, já dá para rodar já. Mas é claro que eu vou botar a calibragem melhor. Continuando aqui, pessoal, nós vamos agora terminar de encher, né, para colocar na moto. Pronto. Nós já temos um pneu em condição de rodar. Ó, talvez não esteja com a calibragem correta, mas ele está muito parecido, muito próximo já da calibragem. Então já daria para você rodar até a próxima borracharia e aí fazer uma calibragem mais correta. Mas dá para botar mais ar aqui ainda, se quiser. Pronto. E agora, galera, o aperto final, ajustar o freio e guardar a ferramenta e estou pronto para rodar. É isso aí, galera. Agora é só juntar as ferramentas novamente, né, guardar e pronto para rodar. E o pneu está aqui. Se tivesse que ter trocado a câmera, eu teria trocado, sem problema. Aqui foi uma troca de pneu, mas é o trabalho que dá o mesmo na estrada, né. E agora eu vou só guardar as ferramentas aqui e pronto. Galera, prontinho então, ó. Nós estamos aí com o pneu trocado, como se tivesse furado um pneu, seria o mesmo trabalho. Nós trocamos o pneu. O pneu já está cheio aqui, ó. Dá para andar. Não sei a calibragem que está, mas com certeza dá para andar, porque deve estar mais de 30 libras. Está bem duro, está bem cheio. E aí no próximo posto, na próxima parada que você puder calibrar, é só conferir a calibragem dele. Se quiser carregar um calibrador digital, dá para carregar na moto também. Mas está feito. É como se eu tivesse feito na estrada isso aqui, ó. Não usei nenhuma ferramenta de garagem, só o que estava aqui na moto. Então valeu, galera. Se vocês acharem que o vídeo vale um joinha, dá um like aí no vídeo. E beleza. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando sobre essas caixas aqui. Dá para você comprar, você pode adaptar, colocar na sua moto. E você carregar as ferramentas que você achar necessário para a estrada. E não ficar na estrada por causa de um pneu furado. Valeu então? Valeu.